Você sonhou que era ignorado por o seu ex ou pela sua ex-namorada ou esposa? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Bom dia, sonhar que a ex não quer ver e nem quer conversar. Bom, esse é um sonho que precisa ser levado a sério, por quê? Porque quando duas pessoas se relacionam, o astral delas fica entrelaçado. Se no sonho ela não queria conversar, nem queria ver nada, então ela tem sentimentos negativos com relação a você que está sonhando. Mas isso não pode ficar assim, porque vocês têm alguns desdobramentos para fazer ali para aqui. O seu astral, que é o sonhador, fique tranquilo e também para que o astral daquela pessoa fique livre, leve e solto. Ninguém está tendo o astral livre, leve e solto, por quê? Se ela não quer ver nem conversar, ela está aguardando ressentimentos mágoas. Ela está envolta no magnetismo negativo, porque optou por frequências negativas. Quando nós optamos por decisões positivas e cristãs, nós somos envoltos no magnetismo positivo, atraindo mais do mesmo. Uma coisa boa atrai outra. Pena é que pouquíssimas pessoas acreditam nisso, mas muita gente acredita no magnetismo negativo. Quando nós estamos tomando decisões negativas, nós somos envoltos no magnetismo negativo. Uma coisa negativa atrai outra. E para a sua ex, que você viu lá no seu sonho, para ela é isso que está refletindo na vida dela. As coisas podem não caminhar como ela gostaria, justamente porque ela optou por guardar ressentimentos. E todo ser humano deve ser livre. Quando nós queremos amar outra pessoa, isso não envolve reciprocidade. Porque é sua responsabilidade amá-la. É você que está falando isso. Eu te amo, eu te amo. Agora, querer reciprocidade é outra coisa muito diferente. Amar uma pessoa é uma coisa. E buscar reciprocidade no planeta Terra é bem diferente. Mas você precisa certificar-se ao acordar deste sonho de que você não tenha ali o seu astral impactado negativamente por sentimentos e emoções negativas. Mas você precisa mentalizar a sua ex bem. Porque de sua parte, não deixe nada de negativo. Entrelaçar você. Se você tiver o seu astral liberado, tranquilo ali, aí você tem melhores resultados. Mas você não pode guardar mágoa, você não pode guardar ressentimentos de nenhuma ordem. Você tem que deixar o seu ex, a sua ex, livre, leve e solta. Para que ela prospere. Ela é uma consciência cósmica. Você é outra consciência cósmica. As pessoas que se amam demais, que se entrelaçam demais, que se mescam demais, terão que ainda aprender a serem consciências únicas, individuais e não acopladas, dependentes. Porque não tem como. O amor, esse amor aí que puxa demais, que cola demais, é uma das benesses do cosmos, mas não é a mais importante. E quantas benesses o cosmos tem para um ser humano ou para um casal que ama? Infinitas. Infinitas mesmo. Porque nós somos criação de um todo poderoso que é infinito em tudo aquilo que ele é e ele faz. Então, se você viu isso aí lá no seu sonho, que ela não quer ver, não quer conversar nada, você pensa que o seu subconsciente está passando para você uma mensagem no seu sonho, mas não. O que ele está falando é muito mais impactante do que você pensa. Você pode estar levando para a linha do sentimentalismo, da emoção, ali do amor, da área afetiva, tão somente essa interpretação por sua conta. Mas, o cosmos está falando a nível cósmico mesmo. Porque você precisa se desprender, mas precisa também ser perdoado. Então, no caso, você pode falar com ela mentalmente, faça uma meditação, imagine-se conversando com ela e ela vai receber estes insights lá. Você vai estar emitindo ondas positivas porque o mental do ser humano cria ondas magnéticas. Quando o ser humano pensa, ele magnetiza. É preciso ser muito responsável quanto a utilização da imaginação, do pensamento e da falácia também. Jesus Cristo disse, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. Mas as pessoas não estão tão conscientes do poder da imaginação e do poder do próprio pensamento. Quando você está pensando, você já está criando os minutos os seguintes que virão. Então, certifique-se tão somente de que você não tem ressentimentos contra ninguém, porque isso cria uma aura negativa em torno do seu astral e você em algum momento da vida vai perceber o quanto isso fez mal para você. Guardar ressentimento não é bom, guardar mágoas é preciso ser perdoador, compassivo, brando, amoroso e de sua parte mostre o seu desejo de que tudo fique bem entre você e a pessoa que é o seu ex a sua ex por um jeito ou por outro. O professor Helio Couto fala que quando nós temos algo para resolver com uma pessoa e não podemos fazer isso pessoalmente, nós devemos descrever aquilo numa carta, num papel e em seguida queimar aquela carta. as nossas intenções, os nossos argumentos todos devemos de escrever ali no papel pôr a nossa emoção, nosso sentimento ali e em seguida queimar para que aquilo fique resolvido e o professor Helio Couto é um homem muito inteligente dá mais alta credibilidade em tudo aquilo que ele é e faz. O seu astral não está desconexo aí tanto quanto deveria de alguma paixão que você teve. Então, você precisa livrar o seu astral, o seu sentimental, o seu emocional para que você se desdobre positivamente, não deixando garranchos. Todo ser humano precisa entender que todos precisam ser livres e a dependência não é nada legal porque o ser humano pensa aí de uma forma muito errada acerca do campo afetivo e tem muito pouco conhecimento de como isso funciona e de como isso deveria funcionar na prática. Prezado internauta, aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com ex. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho o link que leva você para uma página minha no blogspot onde eu tenho vídeos nem só acerca de sonhos mas também acerca de expansão da consciência desenvolvimento interior arquétipos entre muitos outros. Obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal é porque você vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor eu quero também que você alargue um belo sorriso no seu rosto mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu porque eu tento responder a todos mas nem sempre é possível e cada resposta que é dada é de grande responsabilidade então não é tão simples assim responder um sonho por isso cada sonho me ocupa um determinado tempo mas mesmo assim quando você vem buscar informações quando você comenta o seu astral é impactado positivamente o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais a medida que você se permite ser iluminado porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no youtube prospecto bem para todos indistintamente o amor cristão porque o todo poderoso invencível em generosidade nós precisamos ser como ele então esse prospecto aqui quero bem para você e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas então somente por esse poder de empatia cristão você sai sim do meu canal poderoso porque a empatia é algo prestimoso é poder aos olhos do todo poderoso poder do qual ele faz questão de contemplar a nós criação divina com muito amor com muito carinho com infinitas benesses pode ter certeza obrigado de todo meu coração com muito carinho Abertura